Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana! Estamos aqui, novamente, para o vídeo que basicamente é autoexplicativo. Aqui eu comento justamente o que foi feito em portfólio e no finalzinho ali, as operações que eu vejo como mais descontadas que estão no portfólio, porque, obviamente, dou preferência para os ativos que estão no portfólio ou, se não, estaria adicionando outros, certo? A gente teve primariamente aí nessa semana, né? Logo no começo da semana, um aumento da posição em OceanPact, tá? A gente teve uma queda considerável recentemente, ocasionando justamente aquela reposição da ponta mais barata liquidada anteriormente, tá? Então, aquele dinamismo que a gente conseguiu com aquela liquidação, com 33%, se não me engano, de lucro em 20 dias, acabou paying off, né? Acabou pagando aí bem positivamente, tá? Eu continuo muito tranquilo com a operação e essa dinâmica vai continuar sendo feita enquanto eu estiver ali com um pouco de caixa apertado, porque essa dinâmica justamente me dá a capacidade de poder fluir com essa oscilação de preço e volatilidade de curto prazo, tá? No segundo movimento, a gente teve uma realização da ponta mais barata de Mosaico, justamente aquele primeiro processo que foi feito em OceanPact, tá? Esse mesmo movimento realizado agora na ponta de Mosaico, se não me engano, 38%, mas sai na tela, 38% em 30 dias, um mês, alguma coisa assim, tá explicado, explicando aí, desculpa, explicado a fundo esse movimento de venda de ponta mais barata, explicado a fundo no começo da Live 127, então pra quem quiser entender com exemplificação em Excel e tudo, tá? Então pra quem quiser entender, no começo da Live 127 tem toda a explicação do que que significa e de como funciona essa venda da ponta mais barata, que é um controle gerencial, tá lá tudo explicado, tá? 127, Live 127, é logo no começo. Eu faço a apresentação, blá, 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 falo um monte, e aí a gente tem ali lá, pelo, imagino, minuto 2, minuto 3, eu começo justamente a explicar isso, tá? E eu continuo muito tranquilo com a Mosaico também, tá? Com ativo, se cair, a posição novamente será ampliada, novamente será reposto essa ponta mais barata, como foi feito no caso da OceanPact, tá? Então a gente passa aí com o que eu vejo de mais interessante nesse momento, considerando os preços de sexta-feira, dia 24, se não me engano, tá? Primeiramente, OceanPact, tá? Reduzida, considerável no preço, novamente, a gente viu aí chegando, novamente, em níveis bem baixos a ponto de eu voltar a tomar posição. Se continuar caindo, mesmo a desgraça toda do preço afundar, vou continuar comprando, porque aquilo ali é pura e simplesmente o preço não é propriamente a operação. A operação continua muito alinhada, e eu estou zero preocupado com ela, tá? A Mobi, não vejo motivo para continuar a queda, está chegando perto de um preço que eu começo ali, a justamente ficar que nem o Coyote Coyó com garfinha e faquinha na catapulta, quem acompanha o Instagram ou vê os stories no canal do YouTube sabe do que eu estou falando, tá? Então, assim, é um ativo que sexta-feira comecei a me inspirar ali a da ordem de compra, tá? Continuando o derretimento, eu vou continuar aumentando a posição, novamente, um ativo com muito potencial, vale lembrar que todas as análises mais recentes aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A Guararapes, bem posicionada para a retomada da economia, a gente tem visto aí notícias bem positivas e bem relevantes com relação à volta paulatina, a normalidade faltava paulatinamente, a normalidade durante a pandemia, tá? Não vejo racional para essa queda toda, dado justamente esse caminho que a gente está indo num direcionamento de melhoria da condição de participação de economia mais presencial como a gente tinha anteriormente, tá? Então, eu vejo preço como muito descontado, Banco do Brasil, preço extremamente descontado, um lugar excepcional ali para estacionar grandes montantes financeiros, a Cassiano tem uma bolada de grana e fica com receio de tentar colocar tudo de uma vez ali, é um bom lugar para estacionar esse dinheiro, porque a segurança é muito grande, o volume é muito alto, então é fácil de entrar isso aí sem causar nenhum tipo de efeito maior no preço do ativo, o que é super positivo, tá? Multilaser, preço extremamente descontado, análise no canal, não tem muito o que ficar enrolando aqui, muito nivelado e alinhado à tese, Melnick, se continuar o derretimento, vou continuar aumentando, é outro dos ativos que junto com a Mobile quase deu possibilidade ali de compra na sexta-feira, então estou sentindo que está chegando perto de um preço aí para dar mais uma raquetada para dentro das duas, tá? e vai continuar sendo feita aquela dinâmica que foi feita em Ocean Pact e Mosaico, a Log com uma operação muito positiva, o preço consideravelmente descasado do potencial do ativo, especialmente estando vinculado ali àquele setor de galpões modulares, todo explicado na análise do canal, a Ultra Par consideravelmente descontada, inúmeros rearranjos interessantes, como eu sempre falo, Refap, Extra Farma, Oxiteno, Connect Card e por aí vai, a reação mais agressiva dessa semana, como eu comentei ontem no vídeo do Compom da Tese, algo que eu vejo como a tentativa de vender uma narrativa, eu acho que é mais do que, é mais assim um gatilho de desculpa para assumirem que de fato a operação está muito bem alinhada, que deve ser muito positiva, então ainda está com o preço consideravelmente descontado, não tanto quanto antes, mas ainda vejo como um ativo muito, muito positivo para a carteira, ah, Neogrid, vale lembrar também que o que eu falo aqui são os mais interessantes, a carteira como um todo eu tenho em posicionamento, então a carteira como um todo eu acho que é bem positiva, tá? Neogrid, com preço 8,5% acima do IPO, para quem não estava posicionado desde o IPO, eu acho interessante, é um ativo muito, muito positivo, com um médio e longo prazo muito interessante, e a gente deve ver essa tese evoluindo paulatinamente de um jeito bem positivo, Burger King, a queda mais recente, torna muito atrativo, agora uma recuperada considerável, meu preço mais baixo está em 9,01, eu acho que ela está ali um pouquinho acima disso, mas não deixa de ser um ativo para observar, quem não conseguiu pegar antes nos 8 em alguma coisa, agora tem uma chance ainda de entrar no ativo, Neo Energia, com preço em queda recentemente, a operação tem respondido bem à crise hídrica, não vejo motivos para a queda como um todo, zero preocupado, acho que é uma boa forma de adicionar uma posição bem descontada no setor de energia elétrica, e adicionando uma nova aqui, a ômega geração tem derretido paulatinamente, também um ativo muito positivo, acaba sendo beneficiada ali no caso de crise hídrica, não beneficiada propriamente dizendo, mas o fato de ela estar vinculada a um grande percentual ali, praticamente tudo, a energia eólica protege ela, a gente tende a ter sempre o segundo semestre sazonalmente mais positivo, que deve trazer resultados bem positivos, tanto no terceiro trimestre de 2021, quanto no quarto trimestre de 2021, acho que estão dando mole nos R$33,00 ali esse ativo. Iguatemi, o ativo bem posicionado, preço abaixo do que foi pago para clientes, eu não acho que é o ativo que mais chama atenção aqui, mas não deixa de ser uma opção para quem quiser adicionar shopping center ao portfólio, esse daqui, de fato, deu uma descontada considerável recentemente, a gente vê justamente a reação, a mesma que deve afetar positivamente a Guararapes, aquela reação positiva no direcionamento de normalização da questão de Covid, pandemia aqui no Brasil, que deve levar ela a um direcionamento bem positivo. As análises, como sempre, aqui na descrição, as mais recentes pelo menos, já tem todas do canal com o segundo trimestre de 2021 analisado, e a gente continua amanhã com a live de segunda, às 8 da noite, como sempre. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada definitivamente, desculpa, o vídeo é um pouquinho mais longo, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã na live, às 8 da noite. Valeu, galera!